Nesse estado também, o que é mais comum é o cérebro estar simulando coisas negativas. Porque como essas vibrações, você está numa faixa de frequência de crostos 30 Hz, esse estado de estresse é exatamente esse estado de luta e fuga, então é um estado de ameaça. Então é como se você tivesse entrado numa morda de apartamento, que eu costumo chamar de choque das maldades, ou choque das ilusões. Quando você começa a lembrar de tudo que não deu certo, você traz uma experiência, aí uma experiência, puxa outra, e aí puxa outra, e daqui a pouco o nível de energia, o consumo de energia vai ficando muito alto, e aí você praticamente fica libertado, o chamado livre arbítrio, ele praticamente deixa de existir, quando as pessoas estão no estado de estresse, por isso que as pessoas adoecem muito no estado de estresse, como você tem mais de YouTube, o começo de estar ICViro, nãoけて tantos uns cuidados com parte do Brasil, ou seja assim como esse todo, eu vou deixar de aparecer, mas quarterback um lubrote, ele vai sugerindo até hour de tarde, Penso que na sexta 50 Hz, tem clube do país de fuga, A CIDADE NO BRASIL